Ô Andrade, eu posso fazer uma serenata pra tu? Não, não, esquece de falar, é da mão pra mim não. Ô Roche, ô Roche, amor de fim de noite, vamos mudar essa nossa história hoje, vamos ser mais que amor de... É pra virar a cadeira, tá bom, você vira se gostar. Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez, e fazer bem melhor do que sua ex ainda te fez. Basta dormir, beijar, hoje à noite. Calma do que eu tô fazendo serenata. Não vai virar? Não vou, não vou. Mulher, ele não virou, agora Narobi faz, agora Narobi faz. Vai, Narobi, a serenata é tua agora. Vai, vai, Narobi. Mas que música? Qualquer um, a música do casal É pra ver se ele vai virar a cadeira Não sei que música Vai mulher Qualquer uma Tô ficando atoladinha Mulher? Qualquer uma Vai, tô ficando atoladinha Aí eu também vou ver se eu viro a cadeira Não, pera aí Vai, vou virar a cadeira Eu quero ver se eu vou virar a cadeira Não, mamá Eita Ei, mamá Me chama de espiraia na cama Ei Não Não Hoje tem Hoje tem leitinho na boca É